Últimos dias de inscrições para os interessados em fazer uma pós-graduação gratuita no Instituto Federal. O repórter Pablo Magalhães tem os detalhes. Repta final das inscrições para a pós-graduação Lato-Census em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira no Instituto Federal do Norte, Minas, Campos, Januário, até sexta-feira, as inscrições. Eu vou conversar com o professor Antônio Fábio Silva Santos, ele é do Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação. Professor, o tempo está terminando, o prazo de inscrições, agora quem pode participar desse processo? Então, pode participar desse processo seletivo, estudantes do curso de licenciatura, preferencialmente na área de letras, estudantes a partir do certo período e graduados na área de licenciatura e, especialmente, na área de letras. Agora, como se inscrever? As inscrições devem reunir a documentação indicada no edital, essa documentação deve ser encaminhada ao setor, condicionada em envelope, encaminhada ao setor de protocolo do Campos Januário do Instituto Federal e também pode ser feita inscrições via SEDEX para quem estiver fora da cidade. O prazo agora é dia 31, sexta-feira, até que horas? Até as 16h30. Entendi. Agora tem um processo seletivo, né? São duas etapas. Isso, exatamente. São duas etapas. A primeira etapa é a que a gente chama de prova de títulos, que é a análise do currículo do estudante, do candidato. A segunda etapa vai ser uma entrevista. Então, quem passar da primeira etapa da prova de títulos vai para a segunda etapa, que é a entrevista. É um curso totalmente gratuito, né? Uma pós-graduação totalmente gratuita e tem uma duração aí, né? Isso, é uma especialização, uma pós-graduação lá de censo, a nível de especialização. Então, duração de um ano e meio e é totalmente gratuito, desde as inscrições até o curso. A aula inaugural? A aula inaugural está prevista para o próximo dia 28 de setembro. As aulas serão nas sextas-feiras à noite e no sábado ao longo do dia. Então, faz um reforço, um convite aí para não perder a oportunidade, já que não haverá tempo de prorrogar as inscrições. Exatamente. Não há possibilidade de prorrogação, até porque a gente pretende iniciar a aula no próximo dia 28 de setembro. E o processo seletivo é um processo longo, né? E tem que ter a homologação dos resultados. E o convite é para os candidatos que desejam melhorar o seu currículo, melhorar a sua atuação. São professores, o curso é formado basicamente por doutores e mestres, pessoal que acabou de chegar com especializações na área de educação, de ensino de línguas, de literatura. Eu acredito que vai ser um curso que vai dar uma qualificação muito boa para os candidatos. Obrigado, boa sorte aí. Então, não perca essa oportunidade, pós-graduação. Vou reforçar aqui, pós-graduação, Lato Senso em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Buscando mais informações, entre no site do Instituto Federal. O site é o ifnmg.edu.br barra januária. Para quem preferir ligar no Instituto Federal, o telefone é o 3629-4661. Obrigado. Obrigado.